Bem galera, tudo bem com vocês? Aí, nesse vídeo, na verdade, eu vou estar tocando alguns chamamés rasqueados sertanejos e estar passando para uma outra, trocando de uma para outra, como o pessoal me pergunta muito, qual é o esquema, como você faz? Na verdade, você pode passar direto ou não. Eu vou brincar um pouco aqui para você ver como fica legal, mas você pode estar passando direto de uma para outra. Tipo, acabou uma, já ir direto para o solo da outra, eu acho bacana. Um exemplo aqui, olha. Amor de estante. Passando direto. Então, vocês viram como eu passei direto, só espero terminar o compasso, né? E aí, tem outras paradas que se faz, que eu acho bacana, desde que se ensaia com o grupo, né? Como eu estava tocando em sol e essa música é em dó, a próxima que vai vir é em dó, O que é que eu fiz aqui, ó? Vai, letinha. Sol, lá, si. Entendeu? Então, eu vou te ver, só. Sol, lá, si. Vou até o si e já inicio a próxima. Fica uma passagem bem bacana aqui, ó. Ó. Viu que bacana que ficou isso aqui, ó. Direto. Então, eu fiz sol com si, lá com dó e si com ré. E aí, gostaram dessa parte aqui? Porque eu achei, eu também gostei, achei muito bonito. Isso aqui, desde que se ensaia com uma banda, fica lindo demais. Observe como fica bonito. Vamos de novo? Ei! Vamos mudar! Vamos mudar! Vamos mudar! Vocês viram como ficou muito bonita essa passagem aqui, tá? Então, uma dica é essa. Uma outra dica é entrar direto, mas eu acho que assim fica mais bonito. Direto ficaria como? Assim, ó. Final! Aí, vai ter que esperar o batera fazer uma virada, ou você vai ter que esperar o ritmo acabar ali certinho, o compasso terminar. Mas, quem não tem ainda essa malandragem de esperar o compasso, a gente indica isso aqui, ó. É mais correto. Acho que ficaria mais correto aí, tá? Tá certo? Vamos ver uma outra, para nós fazer três. Vamos passar para uma outra, que daí não fica próximo tom, aqui ficou próximo. Saiu do Sol, que é o quinto de Dó, e foi para o Dó. Mas, quando eu vou tocar uma outra música, que está bem distante desses tomos aqui, e aí, como é que fica? Vou fazer uma outra. Vamos ver como é que nós faríamos aqui, ó. Vê que bonito, ó? Agora, eu estou tocando essa aqui em Dó. Entendeu? Para fazer uma em Lá, eu vou fazer isso aqui, essa chamada. E aí, continuo com um outro rasqueado, um outro chamamé. Então, eu vou fazer essa outra que eu vou fazer aqui, ó. Volta lá com o Dó, ó. Vocês viram que também ficou bonito? Aí, a questão, o que eu fiz? Eu estava no Dó, a próxima é no Lá. Eu já entrei no quinto, que é... Estou tocando em Lá, é o Mi. Já entrei aqui no Mi, ó. Fiz essa chamadinha aqui. O dueto do Mi com o Faustinido, que é a escala intensa de Lá. Faustinido, Lá. Sol sustinido, Si. E... E aí, espere a bomba. Ou... Para fazer direto o solo. Quer ver, ó? Vamos finalizar a outra antes, tá? Ou a banda podia fazer isso aqui também, ó. Então, é um esquema legal, é uma frase bacana, que dá a impressão que você... Na verdade, você dá um show quando você faz isso aqui. Essa é a verdade. Dá um show, né? Vocês viram como ficou bonito? Então, era isso que eu queria passar nessas músicas aí pra vocês. Existem outras passadas... Olha que bonito. Desde que se ensaia, se tiver uma banda, ensaiar com uma banda. Olha que bacana isso aqui, ó. Um pouco mais produzido, então... Maior. Entendeu? Três toques dentro do rasqueado do chamamé, né? E agora eu vou fazer, então, sem intervalo, as três. Pra vocês verem como vai ficar bonito, tá? Então, isso é passar de uma música pra outra. Naquela de sol, nós passamos aqui, ó. Entendeu? E nessa outra aqui, se quiser fazer a mesma frase. Ou Pode entrar direto também. Olha, só os três toques no acorde de Mi maior, que é o quinto de Lá. Então vai ser... Agora! Pô, tô errando aqui, meu velho! Que bom! Então isso é bem bacana, tá? Deu um pouquinho mais dentro pra vocês verem. Quando eu tô tocando lá no sol, o amor distante, né? Acabou! Deu a saudade agora de quando eu tocava com bandas e a gente não ensaiava com uma banda, tudo certo. É a coisa mais linda do mundo, é um verdadeiro espetáculo, verdadeiro espetáculo. Vale a pena essas paradas, nem que seja só de Santuana, é muito bonito, tá? Vamos fazer na Guarânia. Vai ser a mesma coisa, as Guarânias mais lentinhas também. Muito bonito. Uma Guarânia, por exemplo, aqui, ó. Fazer em Lá menor, faz em Lá menor, não, Lá no Dó. É uma chamada legal pra ir pro sol, mas pra fazer o sol, às vezes não fecha. Isso é o que as pessoas perguntam. Se eu fizer isso aqui, às vezes não dá certo pra já entrar no sol. Um exemplo, eu vou fazer isso aqui. Depois da boata azul, isso aqui não daria porque é um pouco lento. Mas vamos fazer, por exemplo, um fio de cabelo. Depois da boata azul, um fio de cabelo dá certo. Fazer em Mi maior. O que é que nós poderíamos estar montando, ó? Vocês viram o que eu fiz aqui? Que lindo, ó. Só que não era essa música, na verdade. Era pra ser o fio de cabelo. Mas pode ser essa aqui. É que essa é em Dó também. Nós temos que sair do Dó. Vamos voltar aqui, então. Vamos voltar e fazer a mesma coisa. Daí já tem que ser diferente, quer ver, ó. Vamos voltar lá pro Dó, então. Nós estávamos no doate azul. É, olha que bonito que ficou aqui. Isso vem na hora. Vem na hora. Ou podemos fazer essa frase direto aqui. Como é que ficaria direto? Vamos ver se dá certo. Vamos ver, então. Direto, direto. Ah, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Olha aqui, vem que vai ficar bonito demais, ó. É agora. Aí o que vai fazer? Como essa música já vai pedir o baixo quinto, essa pode ser direto. Sem fazer essa frase também, né? Pode ser direto, fica mais bonito, né? Direto já o solo. Mas digamos que não fosse essa. Que fosse uma outra Guarânia. Deixa eu ver uma outra que fecha com essa aqui. É que essa é um pouquinho mais dentro, mas dá pra fazer. Então ficaria como? Normalmente direto. O... É que quando faz algumas coisas diferentes, chama muita atenção. É bonito. Vocês viram como fica legal aqui, ó. Final do doate azul. É maior. É maior. Essa chamada ficou legal. É maior, né? Um, dois, três. Fica muito bacana. Eu gostei dessa aqui. Mas você também pode estar entrando direto. Mas sempre quando a gente faz algumas frases diferentes, você dá um show, na verdade, tá? Dá um show. Uma outra que dificulta muito é tipo como? Bem, existe tipo aquela... Tipo o fio de cabelo que eu fiz pra vocês. Vai ficar muito longo se nós fizermos isso aqui, ó. Tipo... Então ela vai ficar muito longa e acho que fica um pouco fora de padrão. Então ficaria mais bonito. Vamos passar dessa aqui pra ela, quer ver, ó. Essa é uma que dá pra entrar direto por causa do baixo quinto. Ou ela ficaria muito longa. Ou então só a banda fazer isso aqui, ó. Aí sim. Aí ela fecha legal. Mas já exige mais habilidade do que eu tô saindo do sol. Eu vou fazer a mão direita também. Aí eu faço o quê? Essa aqui eu gostei. Ficou boa. Ficou boa demais. Então eu só faço as notas... Si, Dó sustenido e o resto sustenido. E fecho no Mi. Quando eu volto já no resto sustenido, eu já vou ter que entrar no solo. Por isso seria interessante fazer lá na mão esquerda. Aí sim. Aí sim, fica show de bola. É mais difícil, mas fica show de bola. E aí dependendo da habilidade do músico, é sem fim isso aqui. Olha que bacana aqui, ó. Essa aqui ficou show. Essa eu gostei mais. Um arpejo no Mi maior, porque o fio do cabelo normalmente toca em Mi. Mas se o cantor for em Ré, não vai mudar nada. Vai ser a mesma frase, só muda as notas. Joga um arpejo aqui no Mi maior. Gostaram? Estamos estudando junto. Foi a melhor que eu fiz. Então agora vai dar certo. Agora! Então essas coisas ficam bem legais. Dá para estudar e montar. E o interessante é que você montando essa ou montando outras, você vai desenvolvendo frases próprias. Isso eu acho que é muito bonito. Agora vamos voltar lá para o chamamé, fazer três chamamé direto. Primeiro as guaranhas que estão na cabeça, porque a gente esquece se não praticar. Vamos fazer as guaranhas então, tá? Vamos fazer primeiro o ato azul. Depois essa do telório de Sampaio. E depois o fio de cabelo, tá? Vamos ver? E aí E aí E aí E aí E aí Agora, Rê. Muito legal! Outro detalhe que eu vejo bastante perguntar, eu vou aproveitar e responder agora. Como é que eu termino uma Guaranha, um rasqueado que é mais lento, o chamamezinho mais lento? Um exemplo bem usado. Não gostei desse, então. Final mais chamativo e cineado. Ou. Inverter. Ou. Esse ainda eu acho mais voltado para o acordeon desse aqui. O baixo faz o contrário, olha que bacana. O baixo vai fazer o Si, o Lá sustenido, Lá e Sol sustenido. Esse é o baixo, olha aqui. A gaita é toda preta, dificulta um pouquinho, mas eu falei as notas. E aqui você vai fazer o quê? O Si, o Dó sustenido, o Ré sustenido e o Mi. Agora. Ai, Deus, o Líder e o Líder. Então vocês viram que fica realmente bem bonito. A dica, então, nesse vídeo era sobre Guaranha e Chamamé. Para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E botem mais perguntas aí, que a gente faz um outro para ajudar. Se for para ajudar, para melhorar, a gente faz um outro vídeo e melhora também. Tá bom? Vamos tocar aquele rasqueado agora. Aquele rasqueado adiante lá. O rasqueado, vamos ver como é que ficou. O rasqueado. Exige mais, né? Vamos lá, então. O rasqueado, vamos ver como é que ficou. O rasqueado, vamos ver como é que fica. As três das séries. Então a dica dessa aula, desse vídeo, é para quando você montar, você que ainda não tem, então assim você consegue passar de uma para a outra, deixando o seu toque mais bonito, mais profissional. Volta uma outra oportunidade, podendo dar mais instruções a respeito dessas montagens, passagens de uma para a outra. Tá bom, galera? Um abraço no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima dica. Tchau! Tchau!